Fala galera, aqui quem está falando é o Matheus Silva, sou lateral esquerdo, atualmente estava defendendo o Guarani de Juazeiro, tenho 1,70 de altura, peço 68 quilos, passei pelos clubes internacional, Ceará, Palmeiras, Bahia e atualmente estava defendendo o Guarani de Juazeiro. Gente, tenho como objetivo aqui realizar até um sonho, defender o estado, é muito gratificante para mim, espero que possa dar de conta desse recado. Fala galera, meu nome é Jairo Filho, tenho 19 anos, 1,77m, 74 quilos, meu clube atual é Uniclínico Atlético Clube, já passei por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Fortaleza. Meu objetivo na seleção cearense é chegar entre as cabeças e se Deus quiser a gente sair campeão dessa Copa. Fala galera, meu nome é Félix Pereira, tenho 20 anos de idade, 1,78m, passei pelo Bahia, Muricy de Alagoas e atualmente estou jogando pelo Terrimar. E meu objetivo na seleção é chegar nas cabeças e poder ajudar meu grupo, dando o máximo e conseguir conquistar todos os objetivos possíveis. Fala galera, meu nome é Rondinelli Barros, sou lateral direito, tenho 20 anos, estou atualmente no Fortaleza, tenho passagem pelo Bahia, Ceará e agora estou no Fortaleza. Tenho 1,76m, meu peso é 72, o objetivo é ir lá e trazer a taça para o estado. Fala galera, aqui quem está falando é o Sérgio Barros, tenho 20 anos, 1,74m, 72 quilos e meu ex-clube foi o Jaguaruana Esporte Clube. Atualmente estou no Fortaleza Esporte Clube. Meu objetivo pela seleção cearense é ser campeão, trazer o título para o nosso estado.